Olá, a tuberculose é uma das doenças infecciosas mais antigas e que ainda afeta as pessoas nos dias atuais. A tuberculose mata. Nos últimos 16 anos, o Brasil conseguiu diminuir em 38% a taxa de incidência da doença e em quase 36% o índice de mortalidade. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Draurio Barreira, coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Tudo bom. Bom, tuberculose é uma doença antiga, que já matou muito no passado e continua a matar agora. Como é que se enfrenta essa doença? Pois é, talvez o maior problema da tuberculose seja a desinformação. É uma doença que é considerada pela população uma doença erradicada. As pessoas ouviram falar da doença dos românticos no início do século passado, mas ainda é uma doença que mata e mata bastante. No Brasil, são cerca de 4.600 mortes por ano, embora isso venha caindo, já foi o dobro na década de 90, mas ainda é um número bastante significativo, quase 5 mil pessoas morrerem de tuberculose. Fora aquelas que morrem de AIDS, mas que tiveram tuberculose como uma causa que levou à morte. Então, na verdade, são cerca de 7.500 pessoas que morrem todos os anos no Brasil e mais de um milhão e meio de pessoas no mundo inteiro. E vocês consideram esse número preocupante? Porque a gente está no século XXI, afinal de contas. Exatamente. Pelo fato da tuberculose ser uma doença curável, com um diagnóstico estabelecido há mais de meio século, o tratamento ser fornecido pelo SUS e a eficácia do tratamento ser próxima de 100% quando as pessoas fazem o tratamento correto do início ao fim, realmente é um número inaceitável, porque a gente teria condições de praticamente eliminar a doença com problema de saúde pública e é esse o grande objetivo como meta da Organização das Nações Unidas. O Brasil, assim como 191 países signatários dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, já atingiu um dos objetivos, que é a redução pela metade do número de óbitos. A meta era até 2015, como todos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Mas o Brasil atingiu em 2010 a taxa de metade do que tinha em 1990. Então, o Brasil está no caminho certo. A incidência, que é o outro, o número de casos, que é o outro objetivo de desenvolvimento, a gente deve atingir até a data de 2015, ainda não atingimos. Então, assim, caminhamos no sentido correto, mas podemos acelerar, podemos reduzir esse número ainda mais e podemos reduzir a incidência a ponto dela deixar de ser um problema de saúde pública que ainda é no Brasil e no mundo todo. Bom, quais são os sintomas da doença para a gente saber melhor, ficar mais informado? Exatamente. Pelo fato de ser transmitida pelo ar, basta você respirar para você se infectar com o bacilo, que é uma bactéria que transmite a doença, isso faz com que um terço da população do Brasil e do mundo já tenha tido contato e seja infectado pelo bacilo. Não quer dizer que seja doente com tuberculose. Um terço da população é infectada, ou seja, ela tem o bacilo em estado latente em algum local do corpo, no pulmão, na pele, no rim, no fígado, em qualquer parte do corpo. Nós brincamos até que a tuberculose só não dá na unha e no cabelo, fora isso dá em qualquer parte do corpo. Mas a tuberculose que é importante do ponto de vista de saúde pública é a tuberculose pulmonar, porque é a tuberculose que se transmite pela respiração, pela tosse, pelo espirro, até pela fala. Então, os principais sintomas que a população precisa saber é a questão da tosse, é uma tosse que não passa, não adianta tomar remédio para tosse, de fazer o que fizer, não passa. É uma tosse duradoura e a gente costuma dizer que quem tosse por mais de três semanas tem que procurar um posto de saúde. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se não for tuberculose, é outra coisa que precisa ser vista. Mas, geralmente, esse é o principal sintoma, a tosse por mais de três semanas. Outros sintomas extremamente importantes é uma febre que não é alta, uma febre baixa, geralmente 37, 37,5, geralmente no finalzinho da tarde, no começo da noite. Uma sudorese muito importante, as pessoas empapam de suor, encharcam lençol, travesseiro de noite, tem uma sudorese muito forte à noite e uma perda de peso que ultrapassa 10% do peso de cada um. Que não é normal. Uma pessoa que pesa 60 quilos, perde 6 quilos, 7 quilos. Então, esse conjunto de sintomas, tosse, emagrecimento, febrícula noturna e um cansaço muito grande, falta de disposição, de apetite, de tudo, são sintomas fundamentais da tuberculose. Sinal amarelo, então, né? Exatamente. Bom, você disse que tem cura e tem vacina? Tem vacina e essa vacina talvez seja vacina com a maior cobertura nacional. O Brasil praticamente vacina todas as crianças, todas, 100% das crianças, porque é uma vacina que é dada ainda na maternidade. Então, todas aquelas crianças que nascem em maternidade têm parto... Público e privado? Público e... não, público. Mas alguns privados têm convênio com o Ministério da Saúde ou fazem parte da rede SUS e essas oferecem também. Então, a vacina é dada no primeiro dia de nascimento da criança, é dada ainda na maternidade. Naquelas que têm parto domiciliar, naquelas mães que têm parto domiciliar ou nas que nascem em clínicas privadas, a mãe precisa levar a criança até um mês de idade, do primeiro dia até um mês de idade, para a primeira vacina que é feita, que é o BCG. Então, na primeira vacina já tem a tuberculose? É a tuberculose. Sim. A primeira vacina é a tuberculose. Depois, com dois meses, você tem o início de várias vacinas do plano de vacinações, mas a primeira vacina que toda criança recebe é a vacina de tuberculose. Mas aí tem um problema, a vacina não confere imunidade para a vida toda. Ela confere imunidade por alguns anos da infância. Então, ela tem que ser renovada? Não, ela só é feita uma vez e confere imunidade, ou seja, a criança fica protegida até uns 4, 5 anos e em alguns casos vai até 10 anos, mas ela não evita a tuberculose para o resto da vida e não pode ser repetida indefinidamente, ela só é feita uma vez. Mas ela protege contra formas mais graves da doença. Então, tuberculose meningia, que dá na meningia, tuberculose óssea, tuberculose outras que não apulmonar, geralmente são protegidas pela vacinação para a vida toda, mas não protege para a vida toda, para todas as formas de tuberculose. E nesse caso, como é que a gente fica? Esse é um problema. Como é que se previne? Como se previne uma doença que você pega por respirar? É diferente de AIDS, que você precisa ter relações sexuais, receber sangue, transfusão, ou transplante de órgãos, ou amamentar, alguma coisa assim. A tuberculose basta respirar para você pegar. Mas algumas medidas, em várias ocasiões, são eficazes. Ventilar o ambiente, evitar ambientes fechados, abrir sempre a janela, deixar que o sol entre nas casas, porque o sol mata o bacilo em poucos minutos. Então, qualquer lugar que você tenha ventilação e insolação, ou seja, que bata a luz do sol, dificilmente o bacilo sobrevive. Mas existem situações e populações que você não consegue fazer isso. População prisional, quem vive por anos dentro de uma cela, num presídio. O ambiente é insalubre, alta concentração de pessoas, não tem ventilação, geralmente uma janelinha, até por motivos de segurança, uma janela pequena. Várias pessoas que já vêm de classes sociais mais pobres e que já levam o bacilo para dentro do presídio. E ali você não tem insolação, é o banho de sol que as pessoas fazem, né? Então você não tem como prevenir. Outras populações muito afetadas. Estou falando dos presídios porque são... A população privada de liberdade é um, assim, se a gente tem 36 casos por 100 mil na população geral, em presídios como no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, o Presídio Central de Porto Alegre, você tem taxas 100 vezes maiores do que na população geral. Então, realmente é um local de alto risco. A população de rua, pelas condições sociais, não é nem moradia, porque não tem moradia, mora na rua. Higiene também tem a ver? São mais hábitos do que propriamente de higiene, porque como a transmissão é aérea, né? Mas, assim, as pessoas que fumam crack, por exemplo, o fato de fumar o crack já te leva a tossir. Você tossindo, você está compartilhando o bacilo ali com aquelas outras pessoas que estão compartilhando a pipa, a pedra. Já se alimenta mal, já tem o uso de outras drogas lícitas ou ilícitas. O álcool, por exemplo, fragiliza o sistema imunológico e facilita a tuberculose. Quem fuma cigarro, também. Então, é um conjunto de fatores. Morar mal, se alimentar mal. Então, não é só ligado à questão da pobreza, não é só isso? A questão social é muito importante, né? Eu estou falando aqui de presídios, população de rua, população indígena, que aí não é uma questão tanto social, mas cultural, pelo hábito de viver em ocas. Estou falando da população indígena que vive nas aldeias, né? Que vive ainda nas ocas, que faz fogo dentro da oca, até para espantar mosquito, para cozinhar, para tudo. Então, a gente tem aquela visão bucólica de quem tem uma vida silvestre, que vive na mata, mas não é bem assim. Vive em grandes concentrações na hora de dormir, uma rede em cima da outra. Então, a pessoa tosse, a outra já está respirando aquela tosse. Tem fumaça dentro do ambiente o tempo todo, seja para cozinhar, seja para espantar mosquito. Então, é outra população que tem três vezes mais tuberculose que a população geral. E eu não posso deixar de falar de outra que não tem nada a ver com questões sociais e de pobreza. Tem questões biológicas, que são as pessoas que vivem infectadas pelo HIV. Que aí, por uma questão... De imunidade, né? Quer dizer, que já tem uma defesa fragilizada, né? Por conta do HIV, também tem 30 vezes mais tuberculose do que a população geral. Então, eu acabei falando das quatro populações que são as mais afetadas. População indígena, população prisional, população de rua, né? Em situação de rua e pessoas vivendo com HIV AIDS. Bom, Draro, e como é que é o tratamento dessa doença? Tem uma particularidade, né? Tem uma particularidade e, infelizmente, um complicador que é o tempo do tratamento, né? O tratamento de uma tuberculose pulmonar comum é de seis meses. E tem uma questão. As pessoas que fazem o tratamento, que iniciam o tratamento, em duas semanas no máximo, em dez dias, quinze dias, sentem uma melhora muito grande. Então, elas param de tossir, elas ganham ânimo, volta à disposição, ganha apetite, ganha peso, a febre passa bem rápido. Acha que está curado? Acha que está curado, já não sente tosse, não sente cansaço, engorda, ganha disposição e, muitas vezes, abandona o tratamento. Essa melhora se deve à diminuição da carga bacilar, da quantidade de bacilo que a pessoa tem no pulmão. Então, ela começa o tratamento, os bacilos morrem rapidamente, mas não morrem todos. Então, quando a pessoa abandona o tratamento, aqueles bacilos que sobreviveram, voltam e se reproduzem. E, normalmente, de uma forma já mutante, que já não é mais curável por aquele tratamento original. E o tratamento da tuberculose é um tesouro para a gente, porque ele, na verdade, são quatro drogas no mesmo comprimido. Então, a gente não tem o tratamento em farmácias. Se você quiser buscar o tratamento, comprar, pagar por ele, não encontra. Só no SUS. Então, esse tratamento que a gente preserva com tanto cuidado para evitar formas de tuberculose resistentes, que são essas formas mais graves, é quando a pessoa abandona, muitas vezes, o bacilo desenvolve resistência. E aí, o tratamento é muito mais complicado. Não é mais o 4 em 1, que a gente chama, que são as quatro drogas no mesmo comprimido. Aí, uma quantidade muito maior de drogas, de medicamentos, medicamento injetável, e por um tempo de dois anos, pelo menos. Até mais. Então, aquele tratamento que era longo, mas tolerável, de seis meses, e só oral, e eficaz, passa a ser por dois anos, incluindo injeções, e já não tão eficaz, porque é uma forma de bacilo resistente ao tratamento convencional. Bom, nossos hospitais hoje estão preparados para diagnosticar e para tratar a tuberculose? Nossos hospitais estão, mas a nossa prioridade não são os hospitais, porque realmente, como nós conversamos, que as populações mais afetadas são as populações mais empobrecidas, ou que têm a situação social mais complicada, a ênfase é na assistência primária, na atenção primária. Então, a gente quer que, em cada postinho de saúde, em cada unidade de estratégia de saúde da família, na unidade mais básica possível, a pessoa seja capaz de ter seu diagnóstico e seu tratamento nessas unidades. Hoje, no Brasil, são quase 40 mil unidades, os hospitais também, mas a gente quer reservar os hospitais para os casos mais complexos, geralmente esses que têm resistência, que têm alguma complicação. Os casos de tuberculose comum devem ser tratados na unidade básica de saúde por profissionais que estão amplamente capacitados, até pela experiência que eles têm. Eles são muito mais familiarizados a ver pessoas com tuberculose, diagnosticar e tratar, do que unidades de referência terciária, um hospital universitário, um hospital de grande complexidade, que aí vê, eventualmente, esses casos, porque eles não são o dia a dia, são as exceções. Bom, você disse que o Brasil está um pouco adiantado nesse compromisso de eliminar a doença e reduzir a incidência, o número de mortes, né? Então, qual é a estratégia do Ministério da Saúde para poder perseguir essa meta e atingir com antecedência? É, o Brasil recebeu, recentemente, um elogio do secretário-geral das Nações Unidas, para o presidente Dilma, elogiando, realmente, os esforços que o Brasil vem fazendo e os resultados que vem alcançando no controle da tuberculose. A estratégia fundamental é, justamente, a descentralização das ações de controle da tuberculose para a atenção básica. Fazer com que cada unidade, por menor que seja, pela menor complexidade tecnológica que tenha, seja capaz, pelo menos, de coletar o escarro, o material, né, para fazer o diagnóstico, acompanhar o tratamento e fazer o tratamento diretamente observado, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, que consiste no agente comunitário de saúde, do profissional de saúde, acompanhar diariamente a tomada do medicamento, justamente para evitar o abandono, que é o grande problema, o grande desafio do sucesso do controle da tuberculose. É evitar que as pessoas abandonem o tratamento. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações no site do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.